Projeto Rondon, alunos da Unifev participam de seleção para vivência no Baranhão. Fim da ansiedade, Caixa Econômica Federal realiza sorteio dos endereços das casas do Residencial Boa Vista. Folclore, alunos do Colégio Unifev resgatam contos e danças típicas. E ainda nesta edição, equipe do Projeto Reciclar é Preciso de Votuporanga realiza trabalhos de preservação ao meio ambiente. Tudo isso e muito mais você confere agora no TVU Jornal. Boa tarde. E hoje pela manhã acabou a ansiedade dos futuros moradores do Residencial Boa Vista. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio dos endereços das casas. As obras já estão em fase final e devem ser entregues em breve. Muito expectativa e torcida. Foi nesse clima que uns inscritos para o sorteio das 330 casas do Residencial Boa Vista compareceram no Ginásio de Esportes, Jane Maria de Lacerda Soares. Cerca de 5 mil pessoas se inscreveram para este sorteio que foi realizado eletronicamente. As casas foram construídas próximo ao cruzamento das rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini através do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal em parceria com a Prefeitura. As residências possuem 42 metros quadrados e deverão ser entregues já no mês que vem. Neuza paga aluguel há três anos e agora vai poder desfrutar da casa própria. Para ela é um sonho realizado. Comprar os móveis, mudar a casa. E quanto você pagava de aluguel? 350. E a expectativa agora é para mudar para casa nova? Não vejo a hora. Dona Maria também foi contemplada. Ela mora de aluguel há mais de 40 anos. Tem que fazer uma luta. Todos os dias 17 do mês tem que estar o dinheiro contadinho para o aluguel. E quanto a senhora paga de aluguel? 300. E isso acaba dificultando o orçamento? Acaba, né? Acaba. O prefeito Júnior Marão e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Seba, participaram do sorteio e falaram sobre o empreendimento. A pessoa deixa de pagar 500, 600 reais no aluguel para pagar de 25 a 150 reais por mês em algo que é seu. Apenas por 10 anos. Realmente você praticamente ganha uma casa. E é por isso que nós colocamos esse programa como prioridade do nosso governo. São mais de 1.100 casas entregues agora. Nós queremos até o final entregar mais de 3 mil, que além de ser o maior programa habitacional, nós vamos diminuir muito o déficit de Votoporanga e realizar o sonho de muita casa própria para muitos daqueles que precisam. Os critérios são aquelas pessoas que já têm os seus nomes aprovados, já estão sendo apresentadas no telão e é um sorteio eletrônico público, como está aqui, para que cada um já está aqui, já saiba qual é o seu endereço, a rua, o número da casa e a casa em que vai estar. Em uma reunião realizada ontem, a Prefeitura de São José do Rio Preto disse que vai repassar o dinheiro de um convênio ao Hospital IELAR, que passa por problemas financeiros. Com isso, o atendimento a pacientes do SUS pode ser retomado a qualquer momento. As inscrições para o sétimo simpódio de psicologia da Unifev já estão abertas. O evento acontecerá entre os dias 25 e 29 deste mês no auditório da cidade universitária. Os interessados devem garantir a vaga no site da instituição na aba Portal e pela central de relacionamento. Adolescentes, jovens, adultos e a população da terceira idade e melhor idade de Jales vão ter à disposição, muito em breve, mais uma academia ao ar livre. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo cedeu 12 equipamentos e servidores públicos da Prefeitura iniciaram as instalações. O local vai oferecer bem-estar e qualidade de vida, proporcionando saúde e qualidade à comunidade. E hoje é comemorado o Dia do Folclore, data que na nossa região é lembrada por uma grande festa realizada em Olímpia. E para resgatar as histórias, músicas e contos, alunos do Colégio Unifev participaram de uma manhã de apresentações sobre o tema. O Brasil é rico em histórias, porém, quando se fala na tradição folclórica, muitos se lembram das lendas do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, entre outros. De acordo com a professora responsável pelas atividades no Colégio Unifev, o folclore vai muito além dos mitos da literatura. Você também trabalha a parte teórica, o que aquela dança representa, de que estado que ela é, de onde é essa tradição. Nós sabemos que o Brasil tem manifestações de diferentes formas nos estados, então aqui na escola nós tentamos fazer isso através da música, da dança e das brincadeiras. Os alunos apresentaram trava-línguas, danças gaúchas, quadrilhas de festas juninas e cantaram músicas tradicionais do folclore brasileiro. Segundo Angelina Gil, a diretora do colégio, é fundamental para os alunos comemorar esta data e promover o resgate de tradições tão importantes para a cultura do país. O objetivo primordial é o resgate de todas as histórias antigas, brincadeiras, as músicas, né? As crianças agora não conhecem, então é resgatar essas músicas, brincadeiras antigas. E eles gostam muito. E a Polícia Civil de Votuporanga realizou ontem a reconstituição de um dos crimes de maior comoção popular que aconteceu aqui em Votuporanga. O homicídio da jovem Aline Barbosa. O principal suspeito de ter cometido o assassinato é o ex-namorado, João Henrique Rodrigues, mais conhecido como Buiu. Por pouco mais de uma hora, a equipe de investigadores da DDM, Delegacia de Defesa da Mulher e peritos da Polícia Científica, estiveram no edifício Grajaú, localizado na Rua Itália, no bairro Parque das Nações, para realizar a reconstituição do crime. Os peritos conversaram com testemunhas e refizeram o passo a passo do que, segundo eles, aconteceu no dia do assassinato. Aline recebeu golpes de faca no interior do apartamento, localizado no segundo andar, e foi jogada pela janela. O crime aconteceu em fevereiro e, desde então, o suspeito, João Henrique Rodrigues, conhecido por Buiu, é procurado pela polícia. A reconstituição é a peça que faltava para a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. Mesmo com o suspeito foragido, ele deve responder judicialmente pelo assassinato. E a seguir você confere, Projeto Rondon seleciona alunos da Unifed. Nós voltamos já. E vamos ver agora como fica o tempo hoje, aqui em Votoporanga. A sexta-feira é de céu claro, com predomínio do sol ao longo do dia. A temperatura fica entre 18 e 34 graus. Neste momento, o Votoporanga registra 32 graus. E ontem aconteceu no campo centro da Unifed mais uma fase da seleção dos alunos que pretendem participar do Projeto Rondon. Esta é a quarta vez que o Centro Universitário de Votoporanga faz parte desta iniciativa. Em janeiro do ano que vem, oito alunos e dois professores da instituição vão embarcar para o Maranhão. Para chegar aqui, estes universitários precisaram passar primeiro por uma avaliação feita pela Unifed. Cerca de 30 alunos foram aprovados e seguiram para a segunda fase. Paulo é um desses universitários. O estudante de jornalismo nunca passou por uma experiência parecida. E se conseguir embarcar nessa viagem, já imagina como será. A ideia que a gente tem é que a gente escolheu dos outros amigos que já foram e dizem que é uma experiência, não é fácil, mas dizem que é uma experiência muito válida e que vai agregar muito na nossa bagagem social, cultural. É, Paulo, mas para conseguir viver tudo isso, primeiro você vai ter que passar pela segunda e última fase. Todos os selecionados aqui precisaram mostrar trabalho. Depois de ouvirem algumas explicações, eles colocaram a mão na massa. Entre as tarefas, a construção de uma torre. Os candidatos se dividiram em quatro equipes, quebraram a cabeça e foram avaliados o tempo todo por seis professores. Depois tiveram ainda uma entrevista coletiva. Oito universitários serão selecionados para a Operação Genipapo, que vai ser promovida em Mata Roma, no Maranhão. Durante 15 dias, os rondonistas terão que desenvolver mais de 30 ações com a comunidade. Ações que permitirão que os rondonistas possam fazer a diferença para uma população que conta com a ajuda deles. Esses alunos selecionados, eles irão executar as ações, capacitar multiplicadores, ensinar as pessoas que são o público-alvo do projeto, é a comunidade, é desenvolvimento da comunidade. Esta é a quarta vez que a Unifev participa do projeto rondon. Na última edição, uma equipe de universitários da instituição desenvolveu diversas ações com moradores de Campo Alegre do Fidalgo, no Piauí. Para conseguir participar do projeto desenvolvido pelo Ministério da Defesa e apoiado pelas Forças Armadas, as faculdades aprovadas passaram por um processo de avaliação, onde enviaram projetos. A aprovação representa muito para a instituição. A importância é que você dá oportunidade para os nossos alunos e para o centro universitário conhecer uma realidade totalmente diferente, distinta da nossa, fazer um trabalho de fato comunitário e despertar nesses jovens o sentimento que talvez a universidade aqui dentro de sala de aula não consiga despertar, né? Um sentimento de inclusão, de disponibilidade, de estar aberto a trabalhos novos, a trabalhar com o diferente. Aqui, com certeza, todos querem se tornar rondonistas e fazer parte do seleto grupo de alunos da Unifev que tiveram essa oportunidade. O jeito agora é esperar o resultado, torcer para ver o nome entre os selecionados. Eu acho que todos que estão aqui estão envolvidos de fato, estão capacitados para desenvolver esse projeto e devemos agora pensar no meio social mesmo, pensar de que forma que a gente vai trabalhar. Temos que dar seguimento, por mais que alguns não sejam contemplados, outros vão ser e vão participar lá. De que forma a gente pode colocar a nossa ideia no meio que a gente vive? Foi muito boa a nossa dinâmica hoje, aprendi a lidar com o grupo, vi que também tenho defeitos. A expectativa agora é aguardar e com muita ansiedade, muita vontade para chegar nesse projeto. Moradores do bairro Colinas, na zona norte de Votuporanga, vão se reunir domingo agora para promover a conscientização ambiental naquela região. Quem traz mais informações é a estudante de jornalismo Michele Cavalcante. Olá, como já foi dito, neste domingo haverá uma programação especial para todos os moradores do bairro Colinas. E ao meu lado está a presidente da Associação do Bairro, que vai explicar para a gente como vai funcionar essa reunião. Nós pensamos em revitalizar esse espaço que nós temos aqui no CDHU, perto do Colinas, tendo em vista que a população joga lixo, entulho de construção. Então a gente tem a intenção de trazer esses moradores para conhecer a realidade desse pedaço que pode ser utilizado como benefício para eles mesmos. Então a gente vai trazer aqui o pessoal das zoonoses, da saúde, vamos trazer o pessoal também da educação, para estar conversando com os moradores, para que as pessoas adotem esse espaço. Adotem ele para que não sogue esse lixo. Nós temos a dengue, nós temos a leishmaniose, e a gente tem que cuidar dos espaços que nós temos. A prefeitura está trabalhando em prol a uma revitalização e nós, como moradores, temos que ajudar a prefeitura. Não é só obrigação da prefeitura ficar limpando. Nós, como moradores, temos que fazer, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte. E qual o horário para quem quiser vir participar, ajudar? Qual o horário e o local? O local será aqui na Elane Jardinete, de frente ao antigo CCI, que alguns conhecem. Hoje funciona o telecentro e vai ser das 9 horas da manhã até o meio-dia, com encerramento, com cachorro quente, Guaraná e tal. E se Deus quiser e o pessoal colaborar, a gente vai dar uma limpada aqui também no terreno, para deixar ele bem limpinho para as crianças poderem brincar e usufruir desse espaço. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, viu Renata? Bom pessoal, então, é neste domingo, hein? Venha aqui ajudar e aprender um pouco mais sobre como cuidar do meio ambiente. Michele Cavalcante para o TVU Jornal. E falando em conscientização, a equipe do projeto Reciclar é Preciso de Votuporanga está realizando trabalhos de preservação ao meio ambiente, distribuindo sacolas ecológicas feitas com garrafas PET. Danilo Arroyo traz mais informações. As sacolas do projeto Reciclar é Preciso já estão sendo distribuídas em todos os supermercados de Votuporanga. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a parecida Aless de Andrade, ela que é agente de inclusão produtiva. Qual que é o objetivo desse projeto? Então, esse projeto vem de encontro com o que a natureza está pedindo, por conta de muitos resíduos sólidos que não tem destino para ele. E a gente, com as sacolas, conscientizando a população, ela vai aos supermercados, vai fazer as compras, com sacolas retornável, vai diminuir os resíduos sólidos na natureza. É um projeto que convida a todos a participar? Convida a todos a participar, porque um pouquinho que cada um faz, significa muito para a natureza. E quem tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, tem algum telefone para contato? Sim, tem o telefone da Saeve Ambiental, que seria 3405-9190. E o projeto é realizado por meio do Fundo Nacional de Meio Ambiente. E é totalmente sem custo. E eu quero já deixar registrados meus parabéns aos donos de supermercados de Votuporanga, que aderiram 100% a esta campanha. Parabéns! E hoje é sexta-feira e você ainda não tem programa para o final de semana? Confira então algumas dicas na nossa Agenda Cultural. Olá, tudo bem? A semana já passou bem rápida, né? E a sexta-feira já chegou outra vez. E é claro que eu estou aqui de volta, trazendo ótimas dicas para o seu final de semana. Se curte uma música gospel, então você não pode perder o show da cantora e compositora Nívia Soares. Ela já fez parte da conhecida Banda Diante do Trono, um grupo que já se apresentou aqui em Votuporanga no ano passado. A Nívia entra no palco a partir das 8 da noite, amanhã na Concha Acústica. E no sábado tem opção também para você que gosta de rock nacional. É o show de Nando Reis. A apresentação começa meia-noite lá no Votuporanga Clube. E no domingo agora, Votuporanga ficará marcada por um evento inédito. É a primeira parada do orgulho gay. A concentração será às 3 da tarde na Praça São Bento. Em seguida, haverá uma passeata com a animação de um trio elétrico. E seguirá até o Centro de Lazer do Trabalhador, onde terá diversas apresentações. E ainda no domingo, aqui em Votuporanga, terá a apresentação do espetáculo Sem Concerto. Para assistir a peça, é só ir até a Concha Acústica, às 8 e meia da noite, com 1 kg de alimento não perecível. E agora o convite é para você que gosta de feijoada. Mas ó, vegetariana. É, neste domingo em Valentim Gentil, será realizada a terceira edição da Feijoada Vegetariana. Uma oportunidade para você que nunca experimentou esse prato. O almoço será no Centro de Convivência da Shopilândia, às 11 e meia da manhã. Só que não pode exagerar não, hein? Porque senão, o que será de nozes? Opa, esse é o nome do lançamento que está chegando nas telinhas dos cinemas. Tão sentindo cheiro de nozes queimadas? Não sou eu! Tá rindo de nozes em chamas! Ufa! O filme conta a história de um esquilo teimoso que é expulso de um parque na Cidade Grande e precisa encontrar outras maneiras de sobreviver. Mas o lugar dos seus sonhos está bem mais perto do que ele imagina. É uma loja cheia de nozes, castanhas e amêndoas. O esquilinho então reúne os amigos e bola um plano para invadir o lugar e roubar toda a comida para suportar o inverno. Será que isso vai dar certo? Os dois. Olha só o que eu achei, não é legal! Ô, Sully! O que você comeu no café da manhã? Vocês o esperavam por essa, né? Eu sei fazer respiração boca a boca! Ele tá bem! Bom, a nossa agenda cultural fica por aqui. Pra você, um excelente final de semana. Te espero na próxima sexta-feira com muitas dicas culturais pra você. Até lá! Tchau, tchau! E o TV O Jornal dessa sexta-feira fica por aqui. Amanhã, o TV O Jornal do meio-dia e meia tem a volta de Danilo Arroio. Eu espero você na segunda-feira, no mesmo horário. Tenha um ótimo final de semana e até lá! E o TV O Jornal do meio-dia e meia tem a volta de Danilo Arroio. E a gente vai ter um ótimo final de semana. E o TV O Jornal do meio-dia e meia tem a volta de Danilo Arroio. E aí, o TV O Jornal do meio-dia e meia tem a volta de Danilo Arroio. Legenda por Sônia Ruberti